Fala, rapaziada, beleza? Wolf Equestria e Vindos a mais um vídeo E vamos pessoal, hoje estamos aqui por um negócio que eu meio que peguei do Christian Figueiredo Um beijo, Christian Eu quero muito ler o livro dele, eu quero muito Eu tenho o livro dele lá É sério? Eu quero muito Eu tenho o primeiro, eu não tenho o segundo Eu quero ler o primeiro e o segundo E eu quero ler o do Rezende Então, é uma tag, tipo assim, eu vou mostrar um youtuber pra ela Ela vai falar se ele é bonito ou não, entendeu? Então, vamos lá, eu vou pegar o Instagram aqui da galera Vamos lá, vamos lá Mas nem deixa você parado Não, 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 vamos assim mesmo Vai, primeira pessoa Cásio Acha Cásio bonitão? Olha lá Normal Normal? Não, Cásio, você pegou o normal Eu acho Cásio bonitinho Vai, no final do rolê, vai Cásio Não No final do rolê Vamos ver Eu posso falar youtubers, meninas também pra ela falar Pegar mais uma foto, tipo, só da pessoa Pra eu ver, sabe? Uma foto só da pessoa Tá Hum, deixa eu ver aqui Hum Pode pegar artista também? Pode Beleza Felipe Neto Em sua foto muito máscula Que ele acabou de postar no Instagram Eu acho Felipe bonito Não, o Felipe é um cara atraente É um cara bonito É um cara vaidoso, né Felipe? É o que eu sou patruda Oh Não, eu gosto do Felipe Um beijo na sua bunda, Felipe Não, não é mentira Mano, deixa eu pegar um aqui Beleza É que a internet de casa Eu tô pôndo muito vídeo Tá Ai, bosta A internet fica um cocôzinho Entendeu? Entendeu? Você tem que coisar Mas vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Não me ferra a internet Ai, sou Você sou A internet caiu Ai, não me ferra Tá 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 Vamos lá Vamos lá Resende evil Eu acho Pedro bonito Acho Acho Eu também Eu pegaria o Pedro Eu acho muito Eu chamo ele de Resende Por quê? Porque isso é Eu chamo Resende de Resende Só que quando vai gravar Na vida real Eu chamo ele de coisa mesmo Calma aí Vamos lá Que tem mais o quê? Tem mais aqui Mais aqui Uma pessoa que a Natalia Ache ela muito bonita Ela já me falou Então Helena Braga Namorada de Resende evil Ela é linda Linda, linda, linda Tá aí, Helena Minha irmã te acha linda Beleza Vamos O cabelo dela E o colar dela O cabelo dela é maior grande Muito, muito Eu amo esse colar Mucca Muriçoca Mucquinha Mucca é lindo Mano, o Mucca é Mais lindo O Mucca é sensacional Não, o que é aquilo? Não, ó Eu duvido isso daqui Você não acha, mano Não, o que é o Mucca? Até eu acho, ligado Caralho, eu não sou Artezoado É porque Mas tem um negócio no olho No olho também Sério? Ted Games Ele é bonito Ted Games, aprovado Ted Games, aprovado Vamos lá, vamos lá Carlinho, lindo, maravilhoso Carlos Ah, ele é lindo Ele era com o dinheiro Ele era com o dinheiro Eu gostava dele com o dinheiro Sério? Aham Sério mesmo? Sério mesmo Caraca Calma, vamos ver aqui outro Caraca, tem tanta gente Que eu Escrevi errado Ai Vou pegar uma fotinha dele Uma fotinha, uma fotinha Vilhena Vilhena Não dá pra ver se tu vai no cabelo da minha testa Tá, vamos pegar outra foto dele Normal O Vilhena é gato Até eu pegava o Vilhena, meu amor Tô brigando Caralho já que eu sou um viado, tá ligado? Sério Deixa eu ver se meu celular já voltou à internet Que daí eu pego pelo meu Porque eu sigo mais youtubers Ela não segue tanto Só sigo o TGN Hum? Eu sigo o TGN Sério? Hum, eu não sei Hum Não, isso daqui é gato, mano Isso daqui é uma gostosinha Luiz Peixe Eu acho que ele é bonito Peixe Nossa, vamos ver as fotos Luiz Que eu nunca vi Hum, tá vendo essas fotos, hein, Luizinho Tá querendo Não, é que eu não sigo ele Tá querendo Eu faço o game Luizinho Luizinho é gay, mano Luizinho é gay O que é aquele que eu fico logo? Dos nens Ah, aquele é mais bonito Hum Ítalo Parece o Justin Bieber, né? Parece não É? Não Parece o Justin, né? Não Lógico que parece Não Meu Deus Póquer 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 Acho que todo mundo tem Sua beleza Hum Acho que todo mundo tem Sua própria beleza Lucas Lira Normal O Lucas Lira é bonito Eu falo quando a pessoa é bonita O Lira é bonito O Lira é bonitocinho Ah, então, pera, não vou te falar Tipo Não, o Lira é bonitocinho É mó bombadão É bonito mesmo É mó bombadão, Lira Vamo ver aqui Mano Esse cara é o mito da internet O mito Na verdade eu não vou conseguir mostrar pra você Aqui vai Um cara que eu gosto pra caramba Meu querido Lucas Marques Do canal Você Sabia? Mostra o melhor Uma foto melhor Mostra o melhor Cadê uma foto de rosto do Luquinha? Normal O Lucas é bonito também Acho que meu irmão acha mais bonito que antes Não, eu falo a real Tipo Quando o cara é bonito Eu falo mesmo, velho Não tem esse bagulho de verdade, não Ah Ah Assistiu no que? Mano, e agora o cara mais gato do Youtube, velho Mais gato da internet, velho Não tem uma foto sozinho Então não vai dar pra eu mostrar Não Que droga Agora a última pessoa que eu vou mostrar pra vocês, galera Acho que você conhece ele, né? Não sei Você sabe quem que é? Deixa eu pegar uma foto dele mesmo Cristiano Figueiredo Lindo Eu adoro ele Lindo Lindo Então é isso aí, galera Mano, ela achou todo mundo Não achou nem o Pock feio, mano E já daí ele é muito engraçado Cara, é aquela Deixa eu falar de novo A do Pock? A do Pock? A do Pock? É muito engraçada Pock É muito Tipo, meu Sabe o que parece? Um dedo? Não Pensa a vontade Coloca tipo o que deseja uma maçã Parece uma minhoca Quando ele não parece um dedo, olha isso Não Não Não, lógico que ele parece Não parece Não parece Lógico que parece um dedo É que nessa foto ele parece que as malquinhas Estão saindo aquelas maçãzinhas Olha isso, cara Parece um dedão, mano Não parece Parece Ele é normal, gente Então é isso aí, galera Se você curtiu e quer mais tag assim Por favor, deixa aquele like aqui embaixo que é muito importante pro vídeo e pro canal Para gravar sugestão de vídeo Deixa aí embaixo sugestão de vídeo para gravar com ela Que é nóis Beleza? E é isso aí Um beijo para vocês Abraço e tchau Um hoje Massa se um fote brinco Quanto resultado